Boa tarde, boa tarde a todas e todas. Nós estamos dando início a essa sessão sobre psicoimunologia de Covid-19. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Wilson Savino, eu sou pesquisador da Fundação João do Cruz e coordeno o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Neuroimundo e Modulação, e a Rede Faperg de Pesquisa em Saúde sobre Neuroinflamação. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, de um lado, aos dois participantes, Hugo Kari de Castro Faria Neto e Eliane Volchan. Fico realmente muito grato pela oportunidade de fazermos essa reunião online, que já tem, pelo que eu soube, mais de 100 pessoas assistindo. E queria também agradecer a todo o pessoal de logística, que não aparece nas câmeras, que não aparece praticamente em nenhum momento, mas que são absolutamente necessários e fundamentais para que nós possamos, nesse momento, estar nessa comunicação que se faz para toda a sociedade através do canal YouTube do Instituto Oswaldo Cruz, ao qual eu pertenço e a quem eu agradeço também. Essa live, ela se dá num contexto do Dia Nacional de Ciência do Brasil. Internacional de Ciência do Brasil. Só um parênteses, desculpe, está tendo uma reverberação da minha voz. Só um parênteses, desculpe, está tendo uma reverberação da minha voz. Mas, então, eu estava... Está ótimo, obrigado. Mas, então, eu estava comentando... Está ótimo, obrigado. Mas, então, eu estava comentando... Que essa reunião se dá no contexto do Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. E, portanto, eu também aproveito para saudar todos os cientistas brasileiros, cientistas masculinos e femininos, que trabalham de forma quase resiliente, mas sem pestanejar para desenvolver e produzir conhecimento científico de uma maneira geral. E, nesse momento, particularmente no contexto dessa pandemia que é a Covid-19. E, nesse sentido, a própria reunião também se dá no contexto da pandemia, que é, como todos nós sabemos, a pior crise sanitária dos últimos 100 anos e que também é uma crise humanitária e que escancara algo, não só no Brasil, mas, particularmente, no Brasil, escancara uma questão muito séria da nossa sociedade, que é a desigualdade social muito grande. E, nesse sentido, eu queria também aproveitar e fazer questão, na verdade, de pagar um tributo e respeito a todas as mais de 66 mil pessoas no Brasil que perderam a vida no contexto da Covid-19 e, ao mesmo tempo, prestar uma grande homenagem a todo o pessoal de saúde, todos os trabalhadores de saúde que têm, na verdade, colocado a sua própria vida em risco com um objetivo maior de salvar vidas. Então, nessa sessão, que está sendo chamada de psicoimunologia na Covid-19, na verdade, nós vamos lidar com aspectos complementares sobre questões que envolvem sistema nervoso central, particularmente, e Covid-19, tanto de um ponto de vista de uma abordagem, vamos dizer, mais neurológica, incluindo neuroinflamação e etc., como também de uma abordagem mais voltada para a saúde mental e, daí, a complementaridade das apresentações que veremos a seguir do Hugo e da Eliane. O Hugo, eu já vou passar, então, rapidamente para apresentar o Hugo e, posteriormente, a Eliane. O Hugo é formado em medicina pela UERJ, fez doutoramento em biologia celular e molecular pela Fundação Oswaldo Cruz e um pós-doutoramento na Universidade Utah, nos Estados Unidos. Ele é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz e tem uma história de trabalho em inflamação, em neuroinflamação e cognição decorrente de processos neuroinflamatórios. e eu chamaria, então, sem mais delongas, o Hugo para iniciar a sua participação nessa mesa. Muito obrigado, Hugo. A você a palavra. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer ao Savila pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, nesse dia, comemorando o Dia da Ciência. Eu acho bastante oportuna essa reunião para a gente falar um pouco sobre essa grave situação da pandemia pelo Covid. E eu acho que o tema escolhido pelo Savino para que a gente discutisse hoje aqui é bastante pertinente em função da importância que a pandemia está tendo, como crise sanitária, mais especificamente desse aspecto relacionado às questões neuropsicológicas que a gente começa a entender fazem parte desse cenário já bastante complexo e bastante assustador também dessa nova doença. Então, eu vou passar os próximos 20 minutos, vou compartilhar aqui a minha tela falando um pouco para vocês sobre essa questão das disfunções neurológicas associadas ao Covid-19. Eu acredito que todos estejam vendo aí o slide, a tela. De qualquer maneira, o que a gente pretende aqui nesses próximos 20 minutos? Então, é trazer um pouco do que a gente conseguiu aprender nesse cenário atual do Covid a respeito das manifestações neurológicas dessa infecção. Sem dúvida nenhuma, o Covid-19 já causou um dano bastante significativo, esse dano continua sendo causado. No momento, nós temos em torno de 12 milhões de pessoas infectadas, isso, aproximadamente 6 milhões e meio se recuperaram, mas em torno de 500 mil mortes no mundo causadas pela Covid. Dentro desse cenário, ficou relativamente claro para as pessoas que estão acompanhando o desenvolvimento das pesquisas e do tratamento desses pacientes que o Covid parece ter um acometimento neurológico importante para alguns pacientes. Na verdade, saiu ontem ou hoje, se não me engano, no The Guardian, uma matéria chamando a atenção para o aparecimento de desordens, de distúrbios cerebrais graves, inclusive em pessoas com a doença, com Covid-19, mesmo em situações de não gravidade, ou seja, pessoas com doença não grave, doença menos grave, ainda assim apresentavam manifestações neurológicas, algumas dessas manifestações, manifestações importantes e de maior gravidade. Então, a gente vai tentar entender um pouco essa história e tentar colocar o que se sabe a respeito disso em perspectiva com o que a gente conhece a respeito das outras doenças infecciosas, graves, com síndrome inflamatória sistêmica, etc. O que a gente tem a respeito das manifestações neurológicas na Covid? Se a gente olhar para a população em geral com Covid, em torno de 35% desses indivíduos apresentam algum grau de manifestação neurológica. Se a gente olhar para a população específica de doentes com a doença mais grave, por exemplo, os pacientes internados nas unidades de terapia intensiva, a gente chega a um número muito mais significativo, em torno de 80%, 85% desses pacientes apresentam algum tipo de manifestação neurológica. Essas manifestações podem ser meio que agrupadas de uma maneira um pouco didática para facilitar o entendimento e manifestações relacionadas ao sistema nervoso central e a gente pode citar uma muito comum que a maioria dos pacientes com Covid apresenta, que é a dor de cabeça. Mas, além disso, delírio, inatenção, desorientação, situações mais graves como de acidentes vasculares, isquêmicos ou hemorrágicos, convulsão, encefalopatias mais graves, inclusive quadros de meningite são observados e isso acometendo, então, o sistema nervoso central. Do ponto de vista do sistema nervoso periférico, a gente também tem algumas manifestações bastante comuns, como, por exemplo, anosmia, asnosia, mielite aguda, sínome de Guillain-Barré e outras sínomes de Neurite, de Polineurite, que podem se manifestar nesses pacientes. E ainda tem um comprometimento, vamos dizer, músculo-esquelético ligado também à inervação periférica com manifestações de paresia, de atonia e de dor muscular que são vistas com frequência também nesses pacientes. Então, ao olhar para o quadro clínico que se apresenta, a gente pode identificar que o sistema nervoso em diversos níveis é afetado pela doença. E aqui alguns exemplos de relatos de casos mostrando que realmente isso está sendo registrado e a gente tem vários trabalhos mostrando a ocorrência desses eventos neurológicos nos pacientes com COVID. Então, nos resta a pergunta de saber como isso acontece, por que essa doença comete o sistema nervoso central dessa maneira. Uma primeira possibilidade para a gente pensar a respeito disso seria que o vírus tem algum tipo de tropismo pelo sistema nervoso central, ou seja, é capaz de infectar as células no sistema nervoso e, por isso, causar essas manifestações neurológicas que a gente falou. Isso poderia acontecer a partir de diversos mecanismos ou vias possíveis para o acesso do vírus ao tecido nervoso. Então, ele poderia entrar, por exemplo, através do nervofatório, de transferências transsináticas, através do próprio endotélio vascular ou através de leucócitos que estejam infectados com vírus e que carreiam esses vírus como se fossem um cavalo de Troia para dentro do parêntema cerebral, por exemplo, ou simplesmente por quebra da barreira hematocefálica e passagem do vírus diretamente. Vamos tentar explorar um pouquinho esses mecanismos de uma maneira um pouco mais detalhada. Então, se a gente olhar para o cenário mais geral a respeito disso, a gente sabe que o principal modo de transmissão do vírus é através da infecção por gotículas respiratórias nos olhos, no nariz e na boca, entrando em contato com esses locais. Mas o vírus invade o epitélio dessas regiões através do receptor da AC2 e, a partir daí, ele poderia ser transferido, por exemplo, para o endotélio e os vasos sanguíneos e se localizar em diversos órgãos. Nesse processo, causando uma resposta inflamatória importante, levando a famosa e mal-falada tempestade de citocinos, que isso poderia trazer consequências, por exemplo, relacionadas a alterações comportamentais, neurológicas e etc., simplesmente em função dessa situação. Por outro lado, esse vírus também poderia entrar, como eu disse, por via hematogênica dentro do sistema nervoso central ao invadir ou passar por uma barreira hematocefálica danificada ou, então, infectando diretamente neurônios periféricos no olho, no nariz, na boca e sendo transmitido retrogramente por sinapse e atingindo, então, células no sistema nervoso central. Ou ainda direto por infecção, por exemplo, do bulbo olfatório, levando à infecção novamente das estruturas do sistema nervoso central. Então, essas possibilidades todas são hipotéticas e são baseadas no que a gente conhece a respeito de outras infecções virais, inclusive com infecções virais por outros coronavírus que podem usar essas vias de uma maneira ou de outra. Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte, existe no sistema nervoso central os receptores necessários para que o vírus invada as células nervosas ou as células presentes no sistema nervoso central? E a resposta para isso é, sim, esses slides que vocês estão vendo aí mostram diversas áreas onde a gente tem identificado a presença do receptor AC2. Então, o córtex motor, os ventrícolos, a área cingulada posterior do córtex, a substância negra e outros são locais onde a gente consegue identificar a presença do receptor. E não só em células, por exemplo, em neurônios, mas também em células de micróglia, em astrócitos e em oligodendrócitos. Ou seja, essas células aparentemente possuem o receptor que é necessário para a invasão do vírus. É interessante a gente chamar a atenção para os oligodendrócitos especificamente porque até onde a gente sabe elas são uma das poucas células do sistema nervoso que apresenta também a protease, a TMP-RSS2, que é importante para a ativação da proteína spike do vírus e facilitar, então, a infecção. Aparentemente, os oligodendrócitos expressam essa enzima em uma quantidade bastante razoável e isso talvez faça com que eles sejam talvez os altos preferenciais da invasão pelo vírus. Se a gente for olhar, então, um pouco dessas vias que eu mencionei para vocês, como eu disse, a infecção muitas das vezes ocorre por inalação das gotículas e esse vírus, então, pode atingir o nervo olfatório e a partir da disseminação pelo nervo olfatório, por exemplo, atingir o tronco cerebral. E isso é condizente, inclusive, com uma hipótese que diz que uma parte das manifestações respiratórias que o vírus apresenta, que a infecção apresenta, está associada ao controle nervoso da respiração e não simplesmente ao dano do parênquima pulmonar. Então, essa é uma via possível de disseminação, de entrada do vírus. E, a partir, inclusive, dessa mesma porta de entrada, a gente poderia ter o mecanismo de transferência transsináptica. Os neurônios daquela região infectados poderiam, por um processo de exocitose e endocitose na vesícula sinática, levar à transferência do vírus de maneira retrógrada, infectando, então, outros neurônios e atingindo, por exemplo, células no sistema nervoso central. Essa é uma hipótese de acesso do vírus ao sistema nervoso central, como eu disse, baseado no que a gente sabe de mecanismos de outras infecções virais, inclusive de alguns coronavírus. Existe a hipótese também de que esse vírus possa atingir o sistema nervoso central através da via hematogênica. E, nesse sentido, o que a gente teria de mecanismos plausíveis para explicar isso seria aquela estratégia de um cavalo de Troia, por exemplo, as células infectadas na circulação, monócitos, outros leucócitos, que migrariam dentro do parêntese cerebral, poderiam carrear dentro dessas células o vírus que atingiria, então, o sistema nervoso central por esse mecanismo, ou através da infecção direta das células endoteliais, na microcirculação cerebral, por exemplo, colocando o vírus em proximidade, por exemplo, com os astrócitos, que estão em íntima relação com a microcirculação no tecido cerebral. E, na verdade, essa ideia da infecção das células endoteliais, enquanto um respaldo já experimental bastante significativo, onde os autores determinaram a presença realmente de partículas virais em células endoteliais de amostras de autópsia de pacientes. Então, mostrando realmente que o vírus é capaz de entrar na célula endotelial, causar uma chamada endotelite, e, portanto, a partir daí ele pode atingir o parêntema de diversos órgãos, de diversos tecidos. Então, essa hipótese já tem algum respaldo experimental nesse sentido. A quebra da barreira e a transposição do vírus, simplesmente, por quebra de barreira, também é uma outra possibilidade, e existem algumas evidências que isso possa acontecer no COVID, em função da quebra de barreira, ser notável em algumas situações de infecção pelo COVID. Então, esse seria um mecanismo, vamos dizer assim, mais direto da infecção pelo vírus. E ainda tem a possibilidade bastante clara e, vamos dizer, apoiada por evidências de outras situações infecciosas, em que as manifestações neurológicas estejam associadas a um efeito secundário da resposta inflamatória sistêmica ao vírus. Nesse caso, não haveria necessidade da presença em si do vírus no sistema nervoso central, no tecido nervoso diretamente, mas ele infectaria as células da periferia, levando, então, a resposta imunológica, novamente, a famosa tempestade de citocinas. Essas alterações levariam a alterações da barreira hematocefálica, a quebra dessa barreira, a extravasamento de mediadores inflamatórios, de pumps, de dumps, que levariam à ativação e alteração funcional das células da microglia, astrócitos, e, portanto, levando a consequências comportamentais e neurológicas no paciente, sem necessariamente a presença do vírus dentro do parênquima cerebral e, sim, uma consequência secundária da resposta inflamatória periférica, levando a uma neuroinflamação secundária nesses casos. Então, a gente consegue, nesse momento, identificar que existem mecanismos de potenciais efeitos diretos por neurotropismo do vírus, existem mecanismos associados à resposta imune, à ativação de micróglia, à tempestade de citocinas, etc., mas também existem questões importantes que não são imunológicas ou de ação direta do vírus e que podem influenciar a resposta ou a funcionalidade neurológica desse paciente. Entre essas manifestações, a gente pode citar as alterações hemodinâmicas, como a própria hipotensão, com menor perfusão do tecido cerebral, a hipóxia, que é uma característica bastante marcante nos casos mais graves do vírus, quando o paciente começa a ter problemas respiratórios de satura e não consegue mais ter uma boa saturação de oxigênio no sangue, levando à hipóxia clônica e tem que ser tratada com a suporte de oxigênio, muitas das vezes até com auxílio de respiração mecânica invasiva e isso, obviamente, traz consequências diretas para o tecido cerebral. Associado a isso, as alterações de coagulação sanguínea também são bastante conhecidas dentro dessa doença e podem levar a acidentes vasculares isquênicos e também acidentes hemorráticos e, obviamente, isso tem impacto direto ali no sistema nervoso central. Então, se a gente pensar de uma maneira agora englobando essas outras possibilidades onde a gente não tem uma ação direta do vírus no sistema nervoso central, a gente pode claramente verificar que a hipóxia e a inflamação periférica elas podem ser responsáveis por sintomas neurológicos como a cefaleia, a tontura e a perda de consciência nesses pacientes que são coisas que são vistas nos pacientes com covid, mas são vistas em várias outras situações de doenças infecciosas graves com manifestações inflamatórias sistêmicas. Então, isso não seria uma característica única da infecção pelo covid, mas poderia fazer parte dessa situação. Eu falei para vocês que as alterações de coagulação e vasculares poderiam ser importantes e a gente tem identificado algumas evidências, alguns casos relatados de pacientes que fazem eventos hemorrágicos cerebrais a partir da infecção pelo covid com manifestações neurológicas decorrentes desse acidente hemorrágico. A explicação para isso hipotética no momento é que em função da utilização do receptor da enzima conversora de anotecina 2, a ECA2, que vai fazer, ao ser utilizado pelo vírus para entrar dentro da célula, você diminui a expressão dessa proteína e com isso diminui o metabolismo da angiotensina 2, sobrando mais angiotensina 2 que estimula os receptores AT1 e isso leva à hipertensão, aumento da pressão arterial, aumento de permeabilidade vascular e propensão a eventos hemorrágicos. Isso poderia explicar, então, os relatos de casos onde você vê hemorragia cerebral de grau importante em pacientes com COVID. Isso pode ser, então, uma computação neurovascular dessa doença. Mas, por outro lado, a gente sabe também que existe um grande número de relatos de casos associados a eventos cerebrais esquênticos e uma alteração de coagulação nesses pacientes é uma coisa bastante falada bastante badalada durante a pandemia, inclusive alvo de estratégias terapêuticas importantes nesse momento. A gente sabe que essa coagulopatia associada ao COVID tem características parecidas com a disseminação intravascular disseminada, com a síndrome hemofagocítica, com microangiopatia, com síndrome antipospolipídica e etc., mas ela não é igual a nenhuma dessas outras entidades de alteração de coagulação. Então, um trabalho recente do IBA, que é um intensivista estudioso dessa parte de coagulação, propõe que essa alteração seja chamada de coagulopatia associada à COVID. Então, uma característica única dessa doença. e os acidentes isquêmicos são muito falados, inclusive pacientes jovens fazendo acidentes isquêmicos após o COVID. Mas, nada disso, na verdade, é surpresa ou inesperado. A gente sabe que doenças infecciosas graves, manifestações sistêmicas, causam disfunção cerebral aguda, como alterações cognitivas de comportamento, etc., coagulativas, etc., e levam também a consequências de longo prazo, como declínio cognitivo, alterações psicológicas, depressão e ansiedade. Isso está bem documentado para várias situações, como a sepsis bacteriana, como a malária e várias outras infecções sistêmicas, como manifestações inflamatórias graves. Então, isso não é uma surpresa, não é inesperado em relação ao COVID. Os mecanismos, muitas vezes, não envolvem a presença do agente patogênico no cérebro e são secundados a essas alterações sistêmicas. Bom, só para a gente finalizar, a gente agora está bem claro que é necessário acompanhar esses pacientes do ponto de vista neurológico e neuropsicológico. Então, um algoritmo está sendo proposto para que pacientes que apresentam sinais neurológicos importantes durante a doença sejam acompanhados para risco de neuroinformação crônica e progressão para doenças, por exemplo, doenças de desmielinização e outras coisas através de um follow-up funcional com neuroimagem e avaliações cognitivas para avaliar isso. E, principalmente, aqueles pacientes que apresentam uma condição neuroinflamatória prévia. Por exemplo, doença degenerativa, eventos vasculares cerebrais prévios, psicotrauma, etc., que já tem uma predisposição para a disfunção neurológica. Então, acompanhar esses pacientes. E não só isso, mas também do ponto de vista funcional. Então, alguns testes funcionais estão sendo propostos para a gente acompanhar esse paciente e ver qual foi o impacto da doença na vida desse paciente pós-doença. A capacidade dele realizar as tarefas, de trabalhar, de se cuidar sozinho, etc., como isso afetou, como a doença afetou essas funções do paciente. Isso vai trazer informações importantes para a gente poder avaliar o real impacto da COVID nesse sistema. Esse sumário está numa revisão que foi publicada recentemente por Raoni colaboradores, inclusive assinada pelo nosso anfitrião, o Savino, que é excelente a revisão e ele mostra exatamente essa questão de que as alterações do sistema nervoso central podem, tanto ser consequência de um efeito direto do vírus, da invasão direta do vírus nas células, no parêntema cerebral, nas células do sistema nervoso e, com isso, levando essas alterações todas, mas também associadas à resposta sistêmica, principalmente de desregulação da resposta imune sistêmica com tempestade de citocinas e alterações de uma coisa que eu não tive tempo de falar aqui, que é, por exemplo, os eixos hormonais, como o eixo HPA e outras situações hormonais importantes. É importante lembrar que isso tudo está envolto ainda em estímulos psicossociais importantes, o efeito do isolamento durante a pandemia, o estresse que as pessoas são submetidas, o medo, o excesso de fake news, de notícias sensacionalistas, etc., que acaba causando um impacto psicológico muito importante que contribui, sem dúvida nenhuma, para esse quadro de depressão, de psicose, de ansiedade, de alterações neurológicas desse paciente. Eu acredito que isso vai ser abordado mais na próxima apresentação. E só como conclusão que a gente tem até o momento, a COVID tem aproximadamente oito meses, sete, oito meses de existência, e a gente já sabe algumas coisas a respeito das disfunções neurológicas, eu trouxe algumas das coisas para vocês, mas a gente ainda não sabe um monte de coisas a respeito disso, ou seja, os estudos estão apenas começando. O problema é que a coisa não parece muito boa, ou seja, a gente está diante de um quadro que é potencialmente muito grave, muito sério, e eu acho que a gente precisa estudar isso com afinco para poder trazer essas respostas. Então, basicamente, era isso. Obrigado, Sabino, pelo convite e a atenção de vocês. Obrigado, Hugo. Muito obrigado mesmo, foi excelente ter o último slide que faz a ligação provavelmente com o que a Eliane vai falar. Eliane Volchan, formada em medicina pela UFRJ, mestre e doutora também pela UFRJ, com pós-doutorado na Universidade de Rockefeller, nos Estados Unidos, e ela atualmente é professora titular, dirige o laboratório de neurobiologia do Estúdio Biofísica Carlos Chagas Filho na UFRJ, e também integra um laboratório de pesquisa em estresse no Estúdio de Psiquiatria da UFRJ, trabalhando muito com neurobiologia das emoções. De novo, Eliane, muito obrigado mesmo e a palavra está com você. Obrigado. Quero agradecer muito o convite, uma honra para mim estar aqui, vou pedir desculpas para vocês porque por algum motivo eu não estou conseguindo a minha câmera não está entrando, então vai ser só a minha voz e o corpão antes. E eu vou me concentrar na questão do isolamento social ao longo da apresentação pelo impacto na saúde em geral e na saúde mental em particular. Então, a gente vem se interessando de entender essa questão dos vínculos sociais, particularmente do contato físico e do toque social, que é não é só nossa espécie, ele está totalmente aparecioso nas espécies de olhar os amigos, todos os mamíferos têm esse comportamento e como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ele é essencial para a sobrevivência. se a gente começar a falar aqui dos filhotes, eu vou falar dos adultos também. Então, a gente pode ver aqui, que as espécies são diferentes, com o contato social, o contato físico, os filhotinhos têm uma expressão e esse contato é importante tanto para quem fornece o contato quanto para quem recebe. Vão ter percussões na diagem. Por olhar aqui uma questão que a gente vê o linho, em tudo como uma espécie é muito parecida e muito pouco é estudado esses tipos de comportamento, esse tipo de reação. A gente pode olhar quando a gente olha a parte de baixo, algumas espécies de enfermadas, com a pinto da tiria preservada e com o aumento da possibilidade de controle dos movimentos da mão. Então, esse tipo de contato fica mais de uma intensidade e de uma variedade bem maior. Eu gosto muito dessa frase. Eliane, desculpe interromper você, é só para você saber que parece que o teu microfone está picotando bastante, dá um eco. assim, mas eu queria que você soubesse, dá para continuar entendendo, eu só queria que você tivesse conhecimento, desculpe. Como é que eu faço? Falo mais devagar? Agora, por exemplo, agora está bom. Está bom? Cheguei mais perto também, de repente. Pode ser, pode ser isso, então. ficando perto aqui, parece Lady Moth, só falta ficar sem. Está melhor, está melhor, obrigado, desculpa. Nada, não, obrigada de me avisar. Então, aqui a gente vê uma frase do Humberto Maturana e da Gerda Verden Zoller, num livro, que é A Biologia do Amor, A Biologia of Love, e ele faz um comentário que eu gosto muito, ele está bastante dentro dessa ideia que a gente tem também, das mãos humanas, na verdade, ser instrumentos de experiência. A gente tem a trabalho nessa direção e a gente tem bastante evidência dessa propriedade como sendo uma propriedade que é presente na nossa espécie e aumentando as características sociais que nós apresentamos. A gente for pensar, vou voltar um pouquinho aqui. Então, existem vários benefícios, como eu falei, a carícia, de quem recebe a carícia, a gente vai comentar mais adiante, a gente muda o estado físico, a gente muda o estado fisiológico e comportamental que a gente está recebendo e muda também o estado de quem está fazendo. Talvez vocês tenham ouvido falar da ideia da Manguru, um projeto que começou na Colômbia, tem um follow-up de 20 anos, saiu em 2017, uma proposta que parece até relativamente simples, mas de fato super importante, particularmente em bebês prematuros, se tentar ao máximo que eles sejam agradecidos o maior tempo possível e se eles conseguem ficar fora da encobalona, que eles fiquem o mais próximo possível do corpo da mãe e do pai. e isso é interessante porque com essa manobra, isso diminui o tempo de internação na UTI dos prematuros, bebês ganham peso rapidamente, tem uma série de benefícios importantes, nesse trabalho de 2018, a gente ainda vê um acompanhamento em funções cognitivas a longo prazo. E eu aqui vou até aproveitar essa apresentação porque quem me é, a professora Vivian Rungeneck foi quem me apresentou a esse trabalho há uns anos atrás e me apresentou também dentro dessa ideia de que mais logística de olhar para a nossa fisiologia e isso foi muito importante para mim como eu passei a olhar para o trabalho científico em neurociência e agradeço a ela e agradeço também porque graças à Vivian esse contato começou com o Instituto de Psiquiatria que a gente começou a trabalhar então com o transtorno do estresse pós-traumático também mediado pela Vivian então eu faço uma agradecimento ao público aqui a ela vou dar uma condição aqui não são só os bebês humanos que precisam desse contato físico existem grupos de pessoas que fazem resgate de várias espécies em lugares do mundo órfãos que eles então recorrem e tentam cuidar para introduzir na natureza e eles são unânimes com qualquer espécie que eles estejam estudando em qualquer localidade do mundo todos eles dizem que não são não é encontrar o alimento correto não é encontrar os antibióticos os medicamentos que vão garantir aumentar pelo menos a chance de sobrevivência você tem que acariciar os filhotes sem conforto filhotinho de elefante de preguiça de rinoceronte o tempo inteiro e nunca deixar sozinhos em geral os pesquisadores dormem do lado dos filhotes tentam ter um grupo de filhotes juntos nunca ficarem sozinhos a baixa de sobrevida aumenta tremendamente com isso e assim eu sempre fico respeitada com esse achado que foi começou a aparecer os primeiros artigos em 2006 super recente e pela primeira vez na nossa pele sistemas de receptores que estão completamente devotados ao acarício eles estão centralizando a carícia numa velocidade fixa descobriam quais são os receptores dois anos em 2016 o pessoal que trabalhou nessa linha escreveu um livro sobre isso sobre todas as vias tentando desvendar as vias generais porque eu acho um espanto porque já se sabe tem receptores bem parecidos com esses que sinalizam a dor ou lesões do lesões do corpo que há décadas se estuda esses receptores uma coisa que é tão importante para a nossa sobrevivência nosso corpo perto desses outros bichinhos também os adultos quando os filhotes estão perto desses receptores eles têm efeitos super importantes sobre a nossa fisiologia e é interessante a gente pensar nisso no descaso com esse tipo de pesquisa como é que as coisas são bem enviesadas na ciência uma frase que o toque é uma das diferenças centais de a ausência de toque é um dos estressores do desenvolvimento mais marcante que podemos sofrer então na ausência dessa informação tátil na verdade se a gente não tiver informação somática se a gente não estiver vendo os outros nossos cuidadores falando agora dos filhotes se a gente não estiver ouvindo nem sentindo o cheiro dos adultos dos cuidadores a gente quando era pequeno e na verdade isso continua na idade adulta vou mencionar mas é muito nítido nos filhotes essa é bastante estudada há bastante tempo essa reação de enorme arme que um filhote entra quando ele fica isolado e todos os filhotes estudados até hoje eles têm localização específica contínua em que eles emitem esse som quando eles estão isolados e os adultos são muito sensíveis também a essa a essa a essa a essa a essa a essa artigo de 2013 fez um trabalho de medir então o eletrocardiograma em situação em que eles estavam sozinhos e na situação em que eles estavam separados pela mãe no caso erótica mas em movimento a gente esqueci de falar de outra entrada sensorial que é o sistema vestibular que também emite sinais de que a gente não está sozinho e o resultado desse trabalho além do bebê sozinho se movimentar mais e chorar em relação quando ele está abraçado e sacudido carinhosamente a frequência cardíaca fica bastante elevada e o tono vagal fica significativamente atenuado rapidamente aqui o tono vagal cardíaco é uma estimativa indireta da atividade de uma parte do sistema nervoso que seria o sistema simpático e dá uma ideia também da atividade do simpático em outros órgãos existem estudos mostrando que o tono vagal mais elevado é o que acontece quando ele está segundo pela mãe ou por uma outra pessoa sendo acariciado e lançado ele é então preditor de boa saúde mental e física e isso acontece não só em bebês como ao longo da nossa vida inteira inúmeros trabalhos e o tono vagal reduzido é um preditor então de uma série de transtornos particularmente se essa redução for crônica eu fiquei plantada com esse trabalho porque a gente fez um estudo impaciente com transtorno do estresse postraumático e a gente viu uma frequência cardíaca acompanhada de uma redução do tono quando eles tinham uma revivescência do evento traumático só para dar uma ideia a vocês desse evento é um evento extremamente alarmante e perigoso na verdade para a maioria dos mamíferos para os bebês especialmente mas também nos mamíferos sociais ficar isolado em consequências bastante sérias para a fisiologia então essa reação de isolamento como eu comentei ela é muito semelhante à reação que ocorre com o bebezinho que se faz se a gente pode observar a postura do bebê e é bastante semelhante também quando o bebê enfrenta uma situação inesperada e assustadora não são três situações que tem que tem semelhança em si e nas três situações ficar seguro no colo sendo acariciado ela vai modificar completamente essa dois modos de funcionamento completamente diferente o modo de perigo tem que ser o mais breve possível tem que ser resolvido rapidamente e o modo de segurança onde o bebê vai dormir vai se alimentar vai brincar vai sorrir a gente é a mesma coisa para a gente também a gente vai ser criativo a gente vai ter as imagens das pessoas então a gente tem evidências substanciais em vários salários então mostrando que as relações sociais elas são importantes ao longo da vida toda a gente segue dando o exemplo do bebê mas isso segue para a vida inteira um estudo enorme longitudinal quem quiser depois acessar mostrando 75 anos mostrando que a longevidade e o bem-estar está intimamente ligada às relações as interações sociais positivas no caso dessa interação serem rompidas você tem então um efeito realmente tóxico mas se tem só um trabalho aqui do John que tem trabalhava em inúmeros trabalhos e ele e outros autores prospectivos usando um questionário de isolamento social recebido na verdade como a pessoa se percebe isolada não é exatamente o isolamento social como ela se percebe como um fator significativo de risco de imorbidade mortalidade para uma série de situações isso controlando para fatores de risco que a gente conhece como obesidade etc isolamento social ainda assim ele é um fator extremamente importante e o trabalho mais bonito para mim que eu já li foi um trabalho que faz uma relação e demonstra que a dor social relacionada a perdas a rejeição a explosão social compartilha a mesma representação cerebral da dor física incluindo áreas basicamente descritas como áreas somestésicas e elas têm a mesma repercussão elas geram alarme geram estresse geram ansiedade disparam atividade imune e motivam ações visuais para dar uma ideia aqui para vocês passar rápido por isso em laboratório se você for fazer um experimento em que a pessoa seja avaliada por uma doença você mostra repercussões pode medir frequência cardíaca cortisol citocinas inflamatórias você vai ver um aumento de uma situação fictícia então nas situações reais basta você ter uma situação que pode ser rejeitado tem potencial de ser rejeitado do último slide é interessante esse trabalho do desencate porque o que a gente tem que é o contato social ela é uma ação implícita seja bastante estudada o que acontece quando a gente ameaça por um ato viral que é invisível não é como a varíola por exemplo que você vê na pele da pessoa a gente não sabe e inclusive os assentomáticos também podem passar doença e por o que a gente tem que fazer é o isolamento social né o importante é fazer a se proteger dessa aliança só que isolamento social é bem enorme e a gente vai ficar com o dom vagal reduzido o sistema simpático quando conversa com o sistema endócrino então a gente vai ficar numa situação de dois ataques nos quais a gente não consegue ter uma alguma segurança segurança para vocês no laboratório antes da pandemia a gente com uma amostra universitária mostrando que os questionários de isolamento social percebido com uma correlação significativa com sintomas de estresse post-traumático em junho três ativos no final de junho com esse tipo de preocupação e com uma preocupação adicional que o Hugo comentou com a questão da desinformação e o Sabino falou no início eu vou reiterar o que ele falou as pessoas que estão cuidando profissionais de saúde que estão muitos deles totalmente isolados da família prestando assistência para as pessoas doentes eles merecem ser uma pesquisa que eu estou passando de tentar entender para poder ter menos de proteção para essas creches profissionais eu dedico a solidariedade a essas pessoas total empatia em relação a eles obrigada gente muito obrigado Eliane Eliane para e de e de